Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Se voa ao clube, então não almoce em casa. Todo domingo, voa ao clube. Pode-se concluir que... Então, pessoal, sempre que nos depararmos com duas condicionais, a ideia é transformar essas duas condicionais em uma só, aplicando a regrinha de inferência. Só que eu não vou falar a regrinha de inferência, para você não ficar assustado. Patenteamos aqui no Matemática para Passar como regra do corte. Qual é o padrão? Regras de inferência são padrões. Mas o argumento, agora, a gente vai validar ele pela forma, pela estrutura, independente do que esteja escrito. Ah, se cego vê, então muda o falo. A lógica não está preocupada com isso. É onde o aluno erra as questões de lógica, quando ele quer interpretar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Então, na regra de inferência, estamos preocupados com a forma, com a estrutura do argumento. Então, todo argumento que tiver essa estrutura, que eu vou colocar aqui para vocês, A seta B e C seta A, o resultado, a conclusão, será sempre essa. C seta B. Qual é a jogada? é a regra do corte. A gente vai juntar as duas condicionais e vai transformar ela numa só. É a regrinha do corte. Eu vou cortar aqui o A. Pou! Pou! Olha lá. Juntando as duas condicionais. Juntando as duas condicionais, teríamos essa forma aqui como resultado. C seta B. Legal, Marcão. Tudo lindo. Só que, cuidado, a banquinha pode ser covarde? Sim. A banquinha pode ser covarde. O que a banquinha faz quando ela quer ser covarde? Ela usa a contrapositiva. O aluno tem que ter sempre isso em mente. Toda condicional, repete aí na sua casa, toda condicional, tem outra condicional dentro dela, que é a contrapositiva. E como é que a gente encontra essa tal contrapositiva? É a regrinha, né? Do nega tudo e inverte. É só você negar tudo e inverter. É a regrinha do nega tudo e inverte. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Nesse caso, resumindo, vamos aplicar a regra do corte. Deixa eu ver se cortou. Não, cortou. Está tranquilo. Vamos lá. Vamos aplicar a regra do corte e vamos encontrar um resultado. Caso não tenha esse resultado, cabeça de gelo. Você sabe que temos ali a contrapositiva. Ficou claro? Então, vamos lá. Como é que vai funcionar a parada aqui? O todo é uma variação do C, então. Olha aqui a frase. Todo domingo vou ao clube. Eu posso reescrever essa frase da seguinte maneira. Se é domingo, então vou ao clube. Legal? Primeira coisa, o todo é uma variação da condicional. Que aula linda, né? Coloca aí no bate-papo. Pô, cara, estou te dando um poder. Estou te dando uma mini aula de argumento. Cara, lindo demais. Coloca aí no bate-papo se você está gostando da aula. Se está legal, coloca aí. Isso é importante para a gente saber que estamos realmente te ajudando que estamos no caminho certo. Beleza? Vamos lá. Voltando aqui, pessoal. Olha que maneiro. O centão, né? O todo é a mesma coisa que o centão. Quando fizemos, né? Quando a gente mudou ali para o centão, já ficou muito claro que vamos aplicar a regra do corte. Por quê? Olha aqui em cima. Vou ao clube e olha aqui embaixo. Vou ao clube. É a mesma frase. Vê se não se encaixa. Vou colocar aqui até as letras para você analisar. Aqui seria o A, aqui seria o B, aqui seria o C e aqui seria o A. Vê se não é a mesma coisa. Então, pessoal, vamos aplicar aqui sem medo de ser feliz a regrinha do corte. Vou cortar aqui. Pou, 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 pou. A ideia é juntar as duas, né? As duas condicionais e transformá-las numa só. Então, como é que ficaria o meu resultado? Seria C é domingo, se é domingo, então, então, não almoço em casa. Essa seria, né, esse seria o meu resultado. Se é domingo, então, não almoço em casa. aí você vai olhar as opções, você não vai encontrar essa estrutura. Vai ficar nervoso? Com certeza. O aluno decora tudo, só que ele esquece de raciocinar. Por que ele esquece de raciocinar? Por medo. Ele tem medo de ser feliz. Vamos lá, pessoal. Tirando a brincadeira. O aluno tem que lembrar do seguinte, vamos lá, que toda condicional, repete na sua casa, toda condicional tem outra condicional dentro dela, que é a contrapositiva. Então, se você não encontrar a resposta, cara, faz a contrapositiva. O que seria a contrapositiva? Nega tudo e depois, cara, inverte. Nega tudo e depois inverte. Então, como ficaria negando e invertendo? coloca aí no bate-papo. Eu quero que você escreva. Escreve aí no bate-papo como ficaria a contrapositiva. Vamos olhar aqui a palavra rapidinho. Vamos lá. Como ficaria? Se almoço em casa, então não é domingo. Se almoço em casa, então não é domingo. com certeza temos isso nas opções. O gabarito é a letra B de bola. não é domingo. Então,